Lá na varanda Os gritos dos boiadeiros que passam Também se ouve os latidos de um canto Sua memória revivendo o passado Traz ao presente lembranças tão distantes Tempos de moço na colada da boiade Ouvindo à frente o repique do derrame Ei, ei, boiadeiro Bando berrante com capricho e muito gel Vai, vai pela estrada, boiadeiro Teve a boiada de salmado e muroqueiro Enfrentando sol e chuva muitos dias Muitas vezes pernoitando ao perigo Manta arribada tendo Deus por companheiro Leão valente mostrou sempre o seu talento Muitas pousadas que fazia com a boiada As despedidas muitas foram palpitando Uma que a bobra acernando o solo salva Você partia repicando o seu derrame Ei, ei, boiadeiro Bota o berrante com capricho e muito gel Vai, vai pela estrada, boiadeiro Leve a boiada de saudade do meu rei Meu passado se perdendo no presente Olha na estrada a poeira levantando Como a boiada sua vida também passa Os seus cabelos pouco a pouco estão brancando Com seu rosto marcado pelo cansaço Campeão da lida, boiadeiro viajando Traz na memória lembranças do passado No coração a saudade de um berrão Ei, 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 ei Bota o berrante com capricho e muito gel Vai, vai pela estrada, boiadeiro Leve a boiada de saudade do meu rei Legenda Adriana Zanotto